Olá, seja bem-vindo ao canal, com vocês aqui, Peterson Siqueira. Vamos falar de ações, vamos falar de fundos imobiliários, vamos falar de corretoras. Eu separei algumas perguntas para fazer um diálogo com vocês, fazer um bate-papo e a gente caminhar junto para a nossa liberdade financeira, para os nossos investimentos e realizando todos os nossos sonhos. Eu vou pedir para você, então, já deixar o seu joinha e nós vamos rodar a vinheta. Primeiramente, muito obrigado por me assistir, por dar crédito e deixar eu te ajudar em fazer uns investimentos, a ganhar dinheiro na internet, a escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários. Se você não me conhece, eu sou o Peterson Siqueira, sou educador financeiro, sou bacharel em Direito, já fui analista do Ministério Público, já fui sargento do Exército, já escrevi livro, estou na Bolsa de Valores há 4 anos e o que eu aprendo, eu aplico e depois eu replico aqui neste canal Pet Invest. Tamo junto, muito sucesso para vocês. Se você quiser aprofundar no conhecimento, vou deixar aqui embaixo alguns links do parceiro. Tem o parceiro Levante, tem a Avenue, tem o meu curso Como Investir. Então, tem conteúdos que eu sempre deixo na descrição desse vídeo. Vamos falar, então, aqui de fundos imobiliários, ações, corretoras e tudo mais que você precisa saber para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, separei algumas perguntas. A primeira aqui é da Rosana e ela falou o seguinte. Adorei, vou comprar Maxi Renda. Eu fiz um vídeo sobre o Maxi Renda e o pessoal gostou do vídeo, então muito obrigado. Aí você que assiste os vídeos e gosta. Então, o Maxi Renda, ele é um fundo imobiliário que está custando R$10. Vamos arredondar aqui para R$10. Então, eu comecei nos fundos imobiliários e o Maxi Renda foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei. Então, se você está começando e quer saber como é essa oscilação com renda passiva, como é receber proventos mensais, o Maxi Renda é ideal. É um fundo de papel que está aqui pagando um rendimento de R$0,08. Então, você coloca R$10 e ganha R$0,08 de forma recorrente todos os meses, porque fundo imobiliário, ele paga dividendos todos os meses. Então, Rosana, isso aí, comece com fundos imobiliários, porque eu comecei com fundo imobiliário, depois fui para as ações, mas é sempre bom a gente ter na carteira fundos imobiliários, tesouro direto para reserva de emergência, CDB para reserva de emergência, ações focando em longo prazo. Então, o Maxi Renda é um fundo imobiliário que eu acho que vale muito a pena para quem está começando, para entender aí como é as oscilações do mercado. Depois aqui, o Eduardo Ribeiro falou, eu tenho Copel na carteira, CPLE3. Muito bem, Eduardo, Copel, eu também tenho Copel na carteira. Semana passada ou semana retrasada, eu comprei mais 300 ações de Copel. Copel sendo negociada na casa de R$7,00. Deixa eu só confirmar aqui. Acabei de abrir aqui, a Copel que a gente está falando é CPLE3. Está custando R$6,00. R$6,08. Então, se você quiser ter uma empresa de energia elétrica na carteira, uma ação de energia elétrica, Copel está com bons números, com um dividend yield de R$14,00. R$14,48 é um indicador dos proventos. Diferente de fundos imobiliários, as ações como Copel pagam somente algumas vezes durante o ano. Vou até ver aqui quando que foi que pagou ano passado, para a gente ter uma previsão de 2021, como é que será. Bom, então 2020 pagou duas vezes. Então 2020 pagou duas vezes aqui. Foi no mês 9 e no mês 6. Então não paga de forma recorrente. Mas para 2021 já tem um pagamento projetado aqui. Mês 8, que já passou, pagou no mês 8. Pagou no mês 4. Então já pagou aqui alguns meses Copel. Então tem essas datas que são aprovadas em assembleia. Copel é uma ação que a gente está dando uma olhada na carteira para quem quer investir em energia elétrica, ser sócio aí de uma empresa de energia elétrica, que eu considero pelos indicadores, inclusive o PL dela está bem baixo, vale a pena. Então isso aí, Eduardo. Copel também tenho na carteira. Depois, quem mais me perguntou aqui? O César Silva. Boa tarde. Eu abri uma conta numa corretora, mas estou com dúvida para fazer a movimentação de depósitos e tributação na retirada. Caso possa ajudar, eu agradeço. Então como é que funciona essa tributação aí, quando você abre uma conta numa corretora? Abrir conta numa corretora é de graça, tá? Então você não paga nada. O que você vai pagar são alguns impostos se você começar a operar. Se você vai abrir conta na corretora, provavelmente você vai querer comprar ativos, depois você pode querer vender. Se você comprar e vender no mesmo dia, isso chama-se day trade. Isso aí é tributado em 20%. Se você compra num dia e segura lá 3, 4 dias e vende, isso aí é swing trade. Isso aí é tributado em 15%. Nesse tipo de operação é especulação. Então especulação não tem como se livrar. Paga atributo. Day trade 20%, swing trade 15%. O que não paga atributo é se você comprar com caráter societário fazendo um buy and hold, compra e segura. Se você compra e segura, mas depois você resolve vender, depois de alguns dias, 16 dias, por exemplo, duas semanas, e você vende. E esse valor é abaixo de 20 mil reais, é isento de tributação. Então você fez operações, abaixo de 20 mil é isento de tributações. Mas se você operou no swing trade ou day trade e teve ganho de capital, ou seja, teve lucro na operação, vai pagar o imposto e você pode abater todas as taxas. Taxa de corretagem, aquelas taxas que são cobradas lá, que vem na nota de corretagem. Então, é assim que funciona a tributação em corretora de valores. O ideal é você pegar as corretoras fáceis de operar, que são com taxa zero. Eu opero pela Rico, não tenho parceria com a Rico, mas é uma corretora que eu gosto, estou com ela desde quando eu comecei, iniciei com a Rico, e mantenho ela na carteira. Tá certo? Então, quando você for operar, procure saber se você vai especular ou se você vai pensar no longo prazo. Eu recomendo você pensar no longo prazo para você não pagar tributos, para você não ficar girando o patrimônio, que isso daí é muito ruim na sua carteira. Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo aqui e vou fazer uma segunda parte com mais resposta aí de vocês. Tá bom? Te vejo no segundo vídeo.